Foi definida a nova data para o julgamento do fazendeiro Alessandro Meneghel. Quem traz os detalhes para a gente direto de Curitiba é Ala Medeiros. O julgamento do fazendeiro Alessandro Meneghel foi remarcado para os dias 25 e 26 de agosto aqui em Curitiba. A decisão é do juiz Leonardo Stancioli, o mesmo que presidiu a sessão de júri popular na semana passada, que acabou suspenso. O cancelamento do julgamento ocorreu após o promotor Lucas Cavini divulgar a relação de antecedentes criminais do réu, quando o advogado de Meneghel, Cláudio Daledoni Jr., pediu a dissolução do conselho de sentença. Sem o consentimento do juiz, o advogado abandonou a sessão, o que causou o cancelamento. Alessandro Meneghel vai aguardar o julgamento em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, já que o juiz indeferiu o pedido da promotoria para que Meneghel voltasse ao regime fechado. Alessandro Meneghel responde pela morte do policial federal Alexandre Barbosa em abril de 2012, em frente a uma casa noturna de Cascavel. De Curitiba, Alan Medeiros.